cachorro latindo para a lua que é uma que visualmente é até bem simples ela tem muito menos elementos se a gente pensar no carnaval da Arlequim é uma cena de carnaval mesmo ela tem muitos elementos ela tem muitos motivos ela tem muitas figuras ela tem muito movimento ela tem muita coisa acontecendo o seu olhar pode ir para vários lugares que é para dar essa sensação mesmo de leveza, de movimento de realmente muitas coisas acontecendo de uma cena muito viva de muita interação uma cena de muita borbulha de muitos acontecimentos uma coisa de um movimento e por outro lado a cachorro latindo para a lua só tem três elementos ela é muito mais enxuta ela é muito mais simples ela é muito mais até limpa visualmente não que seja melhor ou pior é apenas diferente e a cachorro latindo para a lua é de 1926 e sob a influência dos dadaístas dos surrealistas e do Paul Klee o Miró pintou uma série de quadros de sonhos e paisagens imaginárias eu tenho aqui vídeos sobre os surrealistas então vou deixar na descrição ou aqui nos cards então quem quiser saber um pouco mais sobre a influência dos sonhos do inconsciente técnicas que eles faziam como acordar e imediatamente pintar ou escrever sobre o que tinham sonhado para não deixar esquecer do sonho e tentar traduzir de forma literal o sonho em imagem não fazer nenhum tipo de decupação ou qualquer tipo de tradução do onírico para o real ou para o concreto eles tentavam pintar literalmente o que estava no sonho sem nenhum tipo de interferência era uma coisa direta do estado do sono para o visual aquilo que seria visto na tela da pessoa acordada e do artista acordado que faria essa transposição direta enfim entre muitas outras técnicas e sobre a importância enorme do sonho do estado do sono e também das técnicas de tentar entrar em contato com o inconsciente então está tudo lá no surrealismo vou deixar também os vídeos sobre especialismo abstrato que eu falei sobre a importância que o Miró teve para os especialistas abstratos eu também tenho um vídeo sobre especialismo abstrato e sobre o Pollock e sobre o Mark Rothko especificamente então também vou deixar tudo na descrição aqui do vídeo para quem tiver um interesse um pouquinho maior sobre esses movimentos específicos eu não preciso me alongar tanto aqui mas voltando para o cachorro e vando para a lua que foi desse período que o próprio Miró também tentou entrar em contato com os sonhos e trabalhou muito com essa questão onírica da dimensão do sonho do inconsciente nessa cachorro latindo para a lua um cachorro colorido e distorcido está na terra marrom olhando para a meia lua e para o pássaro acima dele os temas criam um clima lúdico onírico mesmo mas as cores escuras e o espaço vazio dão uma sensação de solidão é verdade uma escada alcança o espaço vazio talvez representando a escalada do Miró para o sucesso uma próxima essa eu acho que talvez seja a mais conhecida eu não sei é difícil falar em a mais conhecida mas essa é uma que é certamente também conhecidíssima e muito reconhecível e deve ser uma daquelas também quando falam em Miró é uma daquelas pessoas imediatamente pensam de novo podem não saber o nome podem não conhecer ela inteira mas pelo menos pedaços detalhes e realmente ou quando olham para ela falam isso aqui é um Miró daquelas assim que tem uma identidade visual muito clara tem uma a gente consegue fazer quase que um DNA daquela obra porque ela é muito imediatamente associável ao Miró e esta obra é O Belo Pássaro Revelando o Desconhecido para um Par de Amantes de 1941 título bonito em 1939 durante a Segunda Guerra Mundial na verdade durante a explosão da Segunda Guerra Mundial o Miró fugiu de Paris com a sua família para um pequeno vilarejo da Normandia onde costumava faltar luz era um lugar que sofria muitos apagões e ele escreveu sempre gostei de olhar pelas janelas à noite ver o céu as estrelas e a lua mas agora não podíamos mais fazer isso então pintei as janelas de azul e peguei meus pincéis e fui pintar e esse foi o início das constelações essa série de 24 pinturas em papel trouxe de forma ilustrativa as emoções de Miró e ajudou a enfrentar as difíceis circunstâncias de vida na época quando eu estava pintando as constelações tive a genuína sensação de que estava trabalhando em segredo mas foi uma libertação para mim pois parei de pensar na tragédia ao meu redor o belo pássaro que revela o desconhecido a um par de amantes retrata uma constelação complexa contra o céu noturno sinais planetas estrelas e olhos povoam a tela em meio a redemoinha estonteante de linhas pretas pois blê 2 ou seja azul 2 e essa já é de 1961 e essa é lindíssima um azul assim maravilhoso e essa eu acho que também é mais uma que as pessoas costumam associar ao melhor assim com bastante certeza também é uma dessas que tem um DNA muito forte bastante identificável é linda o tom de azul é lindo também é uma que é mais limpa é mais simples no sentido de não ter tantos elementos não é simples no sentido de ser pior ou de ser menos boa não é isso mas vamos aqui a obra as três pinturas de grande formato de melhor a blue o blê 1, 2 e 3 fazem parte de uma série de trípticos que ele pintou no início da década de 60 no seu ateliê também em Mallorca ele já era internacionalmente famoso na época e talvez a gigantesca escala das telas de 3 metros por 3 metros e meio 3 por 3 e meio fosse uma representação ousada de sua confiança Miró ele costumava o Miró costumava usar grandes campos de azul em sua obra pois identificava com o céu e também com o mundo dos sonhos o teatro vermelho diagonal dramático adiciona contraste enfatizando o espaço vazio enquanto uma série de formas redondas borradas e pretas vagueiam pelo meio da tela os símbolos até em um observador mas em última análise o tom azul intenso domina as telas essas pinturas capturam os sentimentos do Miró como ele próprio disse aqui são estou citando ele aspas o espetáculo do céu me oprime fico maravilhado quando vejo em um céu imenso o crescente da lua ou o sol lá nas minhas fotos minúsculas formas em enormes espaços vazios espaços vazios horizontes vazios planícies vazias tudo que está vazio sempre me impressionou muito a próxima não é uma pintura é uma escultura chama pássaro lunar ou moonbird e essa é de 1966 o Miró começou a se dedicar a esculturas na década de 40 aqui de novo citando ele é na escultura que vou criar um mundo verdadeiramente fantasmagórico de monstros vivos ele diz o que faço na pintura é mais convencional a pássaro lunar ou a moonbird o pássaro lunar representa uma criatura híbrida com o rosto em forma de lua e chifres bem como dois braços que se assemelham a asas a forma tridimensional faz referência à tradição da tourada espanhola dando um aceno a sua herança catalana esculpida a mão em bronze a peça mostra evidências das mãos desse artista em sua superfície na década de 60 Miró ampliou a peça original para fazer réplicas fundidas que podem ser encontradas em museus e parques diversos alguns ao redor ao redor do mundo então essas foram sete obras que eu selecionei para a gente falar um pouquinho mais do Miró para não necessariamente entendê-lo um pouco mais mas dar exemplos da sua obra claro que eu poderia falar de muito mais se vocês se interessam mais sobre o Miró querem saber mais sobre a vida e a obra dele eu posso fazer um vídeo naquela linha mais de vida e obra como eu já fiz de outros artistas se vocês têm interesse no Miró especificamente não deixem de comentar aqui se tem algum outro artista vocês gostariam que eu fizesse também vídeos citando obras elencando algumas obras específicas eu já fiz do Matisse por exemplo e de outros mas se vocês quiserem tiverem uma ideia de ah eu queria da fulana do Beltrano também podem botar aqui porque aí eu posso produzir a partir das sugestões de vocês espero que tenham gostado não esqueçam de dar o like se inscrevam no canal para receber notificações à medida que novos vídeos forem chegando e até a próxima tchau